O que é o Batman Arkham Origins? 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 Toma! Ridículo, cara. Preciso destruir o caixote antes de continuar. Tenho que destruir aquele caixote. Alfred, estou engenhando uma amostra química, preciso que você examine a cidade. Procure altas concentrações do composto. Encontre a fonte que deve ser desativada. Certamente. Avisarei o senhor assim que encontrar alguma coisa. Beleza. Valeu, Alfred. Você não há dúvida. Ainda não tem o sinal do choque. Preciso subir mais. A coluna central da Pioneer Bridge deve servir. Coluna central? Aonde? Caraca. Ataca. Então não, de! Não sei se não. Por que não tem minha? O cara ficou louco. E aqui que tem que chegar. Pronto, só preciso rastrear o sinal até a localização dele. Pra cá, né? Deve ser depois da ponte. O sinal está ficando mais forte. A reunião do Coringa deve ser em Nova Gotham. Nova Gotham, ok. Eu já sabia, com que jeito eu estava indo pra lá. Suba. Suba. Agora sim. Vamos, vamos, vamos. A gente não veio pra cá, não? Vem pra cá, meu amigo. Vem pra cá. Pronto. Tá pronto pra morrer? O Coringa reservou o Royal, mas por que a SWAT está fazendo a segurança? Preciso descobrir o que está acontecendo. Ahahahah. Ahahahah. Aguarde a localização. O mocego está atrás da gente! Não vamos perder a parte do braço! Nossa! Calma! Apeçou! Vamos! É isso que tivesse que atender a parte do braço! Está no meu corpo! Não! 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 Vamos voltar a superação! Já puxei de gente por você! Sniper! 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 Você vai pagar a curiça! Eu estou obedecendo o Lucas! Caraca! Eu quase morri! Toma! Está fraco aí o Batman! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Beleza! Vamos que vamos! Estacionamento do hotel! Ok! Nossa, quanta gente vai embaixo! Senhor, o Coringa reservou um quarto do Gotham Oil? Ele está aqui e a SWAT está fazendo o trabalho sujo pra ele, mantendo o Gordon e a imprensa longe de seja lá o que esteja acontecendo. O Fremden não percebe que ele não está trabalhando com o Máscara Negra? Acho que ele vai descobrir quando eu prender o Coringa. Calma! Torre, chancelaria! Brilhos! Pelo vento, o chefe novo vai ser atonais do acerto! Certo! O que é que eles não precisam dizer que tu não pode explorar? Não! Na real... Tem fogo! Tem fogo! Tem fogo! É! Tem! Quieto! O babaca é mais forte do que parece! Caramba! Agora só no pulo mesmo! Agora só no pulo! Oh, é isso aí? Ah, está no botão. Está bem? Toma, desgraçado. Foi uma surra aí tanto, hein. Vamos! Vamos! O3 Gotham Easy Prontinho E aí, o que é isso? Esse é o quarto lá em cima, né? Vamos ver E aí, o outro? E aí, o outro? Ah, não! Já achei! Já sei! Vamos! Ah, ah! Ah, ah! Bom, tchau! Carro Carro? Caraca, quanta grana cara! Tá! Qual é? Sr, sabe em que lugar do hotel o Colink está no momento? Ainda não, por quê? Bem, aparentemente existe uma sala de segurança no lobby. O senhor pode usar as câmaras para encontrá-lo. Certo, vou tentar. Há explosivos suficientes aqui para destruir o prédio inteiro. Provavelmente vou encontrar mais surpresas. Vem, vem, vem. Shhh. Está quieto, cara. Eu vou pegar o cara lá embaixo. Eu preciso pegar o cara lá embaixo. Olha ele. Eu acho que o cara está ali. Não me viu, não me viu. Não me viu. Basta cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cadê a sala de segurança? Preciso entrar na sala de segurança. Eu sei, babaca. Cara, boca. Eu escutei você falar. Agora, cadê a sala de segurança? Preciso entrar na sala de segurança e procurar o Coringa. Tu acha que eu não entendi, hein? Tu acha que eu sou surdo? Espião e cartão. Amigos, assassinos, esta é a nossa primeira revisão de desempenho trimestral. Vocês podem ver aqui o número de morte do Batman está bem abaixo do projetado. Nós precisamos reverter este quadro de prejuízo. Quando digo nós, quero dizer você. Entendeu, senhor Choquinho? Que aberração é você? Eu sou o cara com o dinheiro. E com a arma. Então, se eu contrato vocês para matarem o Batman, vocês calam a boca e matam o Batman. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Como eu imaginei. Que torta deliciosa! Alguém quer um pedaço? Tudo bem. Reunião terminada. Saiam e matem o morcego. Vai andando, grandão. Não. Ele está vindo atrás de você. E quando chegar aqui, eu vou matá-lo. Então você vai esperar. Bom, isso vai ser interessante. Com aquele elevador, eu posso ir até o teto e sair daqui. Com as luvas do choque, talvez eu consiga reativar a energia desta plataforma. Ae. Bom, é isso aí, galera. Fica por aqui. Vou pedir para você avaliar o meu trabalho. Deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aí no canal. Seja bem-vindo. A gente se vê na próxima aventura do Batman. Valeu, falou, abraço do Serio-san. Tchau, vídeo. Tchau, tchau. Tchau.